Dá, Lara! Sai, Lara! Sai, Lara! Essa aqui é a mais pegada. 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 Esqueci amanhã às 5 horas. Esqueci amanhã às 5 horas. Esqueci amanhã às 5 horas. Tem que pegar os cartões. Tá no primeiro bolso. Não vai sentir. Já vacinou. Pega os cartões na frente. Pega os cartões na frente. Pega os cartões não não! É a mais pegada. Pega os cartões na frente. A CIDADE NO BRASIL